Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media GEMEN TV e clica também no botão de notificação. Tenente-General Leranam Timur declara, intenção que basic ambas comunidades, lá hoje atuá-lo campanha política. Tenente-General Leranam Timur declara, se esta semana relaciona a informação que se espalha e o público que atuá-lo com a campanha política de candidata à Presidente da República. Leranam Timur tem o objetivo de fazer a socialização da população com a história Timor-Leste. Mais bem, quando a informação de lançar a comunidade Liga Bandinha candidatura, a expressão comum da parte da democracia. Leranam Timur, Leranam Timur, Leranam Timur, Leranam Timur. Leranam Timur, Leranam Timur, Leranam Timur, Leranam Timur. Leranam Timur, Leranam Timur. Leranam Timur, Leranam Timur. A CIDADE NO BRASIL